Fala pessoal, Chique na Bota, espero que sim, da notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta e vocês que estão conosco. Líticas e sugestões construtivas nos ajudam a crescer. Obrigado a todos que se manifestam no canal. E sem a Santíssima Trindade Nossa Senhora não dá. Também de Duarte Underline Nogueira, tinha 41 minutos de postagem. Prefeito Municipal visitou o Hospital Santa Lídia de Ribeirão Preto, que deve estar quase destinado, acho que é de forma total pelo visto, para UTI Coronavírus. Com 39 leitos de UTI, mais 15 leitos de enfermaria. Centro cirúrgico do hospital fechado para se transformar em leito. Três imagens printadas, compartilhadas no estado de Santíssima Trindade e Simapolose, na sexta-feira, 26 de março de 2021, ao meio-dia e 56 minutos da tarde. Bom, então é o Hospital Santa Lídia, como eu acredito que até a gente já noticiou o ano passado, se eu não me engano, já estava se tornando um centro nesse sentido. Parece que ampliou ainda mais, né? É, o povo tem que ser respeitado. Tem mais? Na bota, uou! Tchau!